Oi amiguinhos, meu nome é Rose e hoje tem colheita aqui na mini horta. Hoje eu vou fazer colheita da minha abobrinha. Vocês lembram aquela abobrinha que eu fiz a polinização dela? Olha só o tamanho que ela já está. Vou fazer também colheita de couve e também de quiabo. Olha só como estão grandes os nossos quiabo. Então vamos começar a nossa colheita pela couve. Vamos colher algumas folhas de couve para a gente fazer uma saladinha fresquinha. Olha como ela está linda. Essa aqui foi a muda da couve manteiga que eu ganhei da minha amiga. Eu achei que ela não ia crescer, mas olha só que lindeza que está esse pé de couve. E cheinho de muda. Vou pegar algumas mudinhas dessa aí e replantar. Aqui ficou um pé de couve lindo. Não ficou amiguinhos? Então vamos lá colher. Olha só. Tem umas que já está até amarelando. Essa aqui já não dá para aproveitar mais. Passou do ponto. Demora ou colher, elas vão e passam do ponto. Então você tem que estar sempre colhendo. Para ganhar mais força. Olha como está linda essas folhas. Muito bonita, né? Vai dar uma saladinha top. Essa aqui machucou o lado de ficar encostando na taiopa. Mas dá para aproveitar, lindos. Vou deixar só essas aqui. Essas três aqui. E olha o tanto de muda que nasceu aqui. Nesse único pé de couve. E aqui está a nossa colheita de couve. Vai dar uma saladinha, ó. Bem gostosa. Vou colocar ela aqui. Olha como elas estão bonitas e fresquinhas, ó. Adoro couve. Agora vamos colher a nossa abobrinha. Que também vai dar uma batidinha de abóbora. Totalmente orgânica. Sem nenhum tipo de agrotóxico. Tá difícil de arrancar ela aqui. Olha só. Bom demais, né, amiguinhos? Você vem aqui na sua horta e poder colher o seu próprio alimento. Olha, fresquinha. Vai dar para fazer um batidinho de abobrinha com ovo. Delicioso. Agora vamos apanhar os nossos quiabos. Amiguinhos, está dando fungo nas minhas folhas de quiabo? Você está vendo? Eu vou pesquisar algum produto para passar aqui. As folhas mais velhas estão ficando cheias de fungo. Está vendo esse branquinho aqui? É fungo que dá nas folhas. Mas o pé está lindo, olha só. E olha o tamanho desses quiabos. Esse aqui, amiguinhos, passou do ponto de colher. Então esse aqui eu vou deixar para semente. Vou deixar ele secar e tirar a semente para me implantar novamente. Esse aqui está bom ainda. E os pequenininhos, como é pouco, a gente fica esperando os outros crescerem. Aí os mais velhos vão passando o ponto. Mas já dá para fazer um olhinho. Caiu um aqui no fundo. Mas eles estão lindos, olha só. Que lindeza de quiabo. Está nascendo um aqui. Vou apanhar ele também. Aproveitar e arrancar esse aqui. Também que já está bem grandinho. Aí os outros nascem tudo mais próximo um do outro. Vou mostrar para vocês como é que está os meus machiches. Olha só, amiguinhos. Já está cheio de machiche. Olha. Estou muito satisfeita. Estou conseguindo produzir machiche, amiguinhos. Aqui na mini horta. Olha o tanto. E está carregadinho. Olha só. De machiche nascendo. Acho que vou ter uma produção boa de machiche aqui. Estou muito feliz. Tentei duas vezes, amiguinhos. E não consegui. Na terceira vez eu estou conseguindo. A gente nunca deve desistir, né? Quando a gente quer realizar um objetivo, a gente nunca pode desistir. Vai tentando, tentando. Que uma hora dá certo. Olha só. A prova aí. Daqui uma semana, até o final da semana, eu já estou colhendo machiche aqui na mini horta. Vou colocar umas folhas também de salsa. Salsão. Olha só que lindeza. Aqui está esse salsão. As folhas de tanto estão bonitas. Eu nunca utilizei esse tipo de verdura, não, amiguinhos. Vai ser a primeira vez. Vou arrancar umas folhinhas aqui. Vou fazer um prato ali. E eu vi que leva salsão. E eu vi que leva salsão. Fica uma delícia. Colhe do nosso salsão. Coloca aqui junto com as outras hortaliças. Vou colher também pimenta. Vou colher as pimentas aqui, biquinho. E já está passando a hora de colher elas. Tem umas que até amadureceu e caiu no chão. Para mim, dá uma cor na minha abobrinha batidinha que eu vou fazer agora. Olha só. Não tem pimenta malagueta para colher já. Está vendo? Esse foi um vídeo para mostrar para vocês um pouquinho da minha mini horta. E da minha colheita que eu fiz agora. No fimzinho da tarde. Colhemos nirá, abobrinha, quiabo, pimenta, salsão e couve. Não vale a pena plantar, amiguinhos? Nem que seja em pouco espaço. E esse foi o vídeo, amiguinhos. Não se esqueçam de se inscrever. Ativar o sininho de notificações. E deixar o seu joinha. Ativar o sininho de notificações. E deixando a palavra. E deixando a palavra no chão. É um pouquinho de consciência. Obrigado.